Notícia da última hora, no telejornal TV Kids. Hoje temos connosco alguns biólogos marinhos que vão, nos vão explicar algumas coisas. A Amazônia não é o plumão do mundo. Tipicamente, pensa-se que as plantas terrestres produzem a maior quantidade de oxigênio. Após realizar a fotossíntese, mas a verdade é que não são as maiores produtoras de oxigênio. As algas marinhas, elas sim, são os verdadeiros pulmões do mundo. As algas marinhas são um dos seres mais antigos do planeta, produzindo 54% do oxigênio disponível na Terra. As florestas podem parecer grandes, mas as algas ocupam mais um espaço muito maior. Isso porque os oceanos cobrem 70% do planeta. As algas são seres bem menos complexos e também não são animais. Elas pertencem ao grupo de seres chamados protistas. Existem cerca de 27 mil espécies de algas e elas podem existir não apenas nos mares, mas também em rios e pântanos. Algumas são microscópicas micro-álogas. Outras podem atingir 60 metros macro-álogas. E a grande parte deste oxigênio produzido é feito pelo fitalplânton. O fitalplânton compreende o conjunto de algas microscópicas, fotossintetizantes e unicelulares, que habitam os ecossistemas aquáticos. O fitalplânton é encontrado em suspensão a flutuar em águas abertas, geralmente próximo à superfície. Isso porque nessa região do corpo de água, chamada de zona fótica, o fitalplânton recebe a luz solar necessária para realizar a fotossíntese. Espero que tenham ficado esclarecidos com esta informação, senhores ouvintes. E aí o fitalplânton recebe a luz solar necessária para realizar a fotossíntese.